Oi, meninas! Bom dia! Tudo bem com vocês, meninas? Por aqui estamos bem, gente. Esse é o segundo vídeo, né, do ano de 2020, tá, gente? Que o senhor possa, né, tá abençoando esse ano que tá se iniciando. Deixa eu dar um pause aqui, gente, no vídeo que eu tô assistindo aqui no YouTube. E é isso, meninas, vamos iniciar, gente, a rotina mesmo, rotina rotineira, tá? Hoje eu pedi, Thiago, gente, se ele poderia botar pra mim uma prateleirinha ali em cima da máquina. Olha, gente, me acorda como é que já tá. Cheio de roupa, tá vendo? Olha quantas roupas. E ali, assim, gente, em cima da máquina, eu quero ver como a moça ele coloca pra mim. Eu pedi ele, né, uma prateleirinha, só que aí só quando ele chegar. Uma prateleirinha pra mim colocar maciante, sabão em pó, as coisas de limpeza eu vou botar lá em cima. Porque, gente, tá ficando aquela caixa ali embaixo, ali, ó, tá ficando muito feio ali embaixo. Aí eu já chego, já coloco tudo ali em cima. Aí eu vou colocar detergente, o que for de limpeza eu boto ali. E é isso, meninas. Vamos que vamos. O dia por aqui tá lindo, olha. Maravilhoso, gente. E, gente, amor, deu um lavado. Vocês viram aí na última coisa? Deu uma faxinada aqui, ó. Tirou a piscina, gente, eu tô amando esse espaço aqui, que realmente a piscina estava tirando esse espaço, né? E é isso, meninas. Ah, deixa eu mostrar pra vocês o derrubadinho também nas plantas. Aqui, gente, tá aí, tô o Lucas na bacia. Aí eu e o Thiago tirou as plantas que estavam lá na frente da sala, colocou pra cá, tá vendo? E deixou essa aqui, tá vendo? Aí deixou só lá no cantinho. As aéreas também, tá vendo? As que estão lá... Que eu coloquei, né? Que estão mais pra cima, pendurada. E esse ano, gente, eu vou ver se é uma roupinha pra mim na fachada da casa. Ó, aí ali, gente, tá vendo? Não sei se vai pra vocês verem. Aqui, ó, estou na frontal. Botei esse cachotinho, gente, que foi tão fofinho na entrada. Botei esse cachotinho com essas plantinhas. E é isso, gente. Tô lá fazendo almoço. Vou fazer um franguinho hoje na panela, né? Ele sequinho na panela. Oi, bebidas! Gente, pode nem mostrar que ele tá nu. Tá nu. Pronto, diminui a água ali. Tô fazendo um franguinho sequinho na panela. E arroz. E vou fazer, eu acho, o abobrinho. E é isso. Vamos que vamos. Espero que vocês gostem da nossa rotina de hoje. Obrigado, gente, por comparecer lá no YouTube, tá? Nos visualizar lá. Comentar. Ó, aqui tá o franguinho, que eu vou esperar ele ficar bem... Bem douradinho, né? E aqui... Vai ficar bem moreninho hoje, gente. Porque também eu não tenho... O meu colorau acabou. Aí eu vou fazer ele mais com molho inglês mesmo. Cebola, tomate... E aqui... Oi. Vai ser cebola queimada, vamos fazer. Já fez. Oi, meninas! Bom dia! Bom começo de semana! Feliz ano novo pra nós! Então, meninas, tá pronto. Ficou bem moreninho o frango, gente. É arroz. Arroz é pouco, a mão não gosta muito. Aqui ficou o repolho, fiz um repolhinho. Aqui o frango e o feijão. Tá, gente, tá? Até que a luz tá bem focada, gente. Mas deixa eu ver aqui no claro. Tá bem escuro aqui dentro de casa. Mas, gente, ficou bem gostoso. Olha, gente, esse prato. Meu Deus! Aparentemente parece que tá muito cheio, gente. Mas não tá muito cheio, não. Tá? Esse aqui é o de amor. Tem pouco arroz. Aqui é mais repolho mesmo e frango. E é isso, meninas. Uma boa tarde. Até daqui a pouco. Tuta-bai E é mais amiguito. Tuta-bai E eu e eu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Blogs, se você não é inscrita, vai lá Beijo